Este é o melhor PC Gamer de entrada, e eu vou te mostrar isso nesse vídeo. Montamos ele no gabinete Rosa Twinut Mini da Aerocool. Além disso, adicionamos um Cooler F9 RGB controlável. Este PC está equipado com um Wizen 5 4600G. Durante os testes, teve uma ótima performance em jogos como Valorant e Overwatch 2, mantendo o FPS sempre acima de 60 rodando em Full HD. O PC também está equipado com 16GB DDR4 de memória RAM, e numa máquina dessas não pode faltar o SSD, esse PC liga em menos de 30 segundos. Ele também é ótimo para edição de imagens e criação de artes no Photoshop. Com a placa gráfica Radeon integrada, o PC pode ser utilizado até mesmo para edição e criação de modelos 3D. O gabinete ainda conta com lateral em vidro, deixando o PC com um visual incrível. E é por causa desse design e desempenho que...